Olha só, ainda está no ML de Rio Preto, aguardando o translado para Guanambi, na Bahia, o corpo do pedreiro de 50 anos, que morreu vítima de um atropelamento ontem, em frente ao mercado na Vila Toninho, zona leste de Rio Preto. O acidente deixou mais três pessoas feridas. O repórter Melissa Alcântara está no local e ao vivo conversa com a gente. Olá, Melissa, bom dia. Olá, Casa Grande, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, a gente chegou aqui já há alguns minutos, conversou com alguns moradores, ainda está todo mundo muito assustado, muito abalado com essa tragédia que aconteceu. E, para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica da situação, o carro vinha, Casa Grande, do sentido bairro centro e começou a atingir as motos que estavam estacionadas bem aqui em frente ao mercado. Eram várias motos, algumas pessoas estavam subindo ali, levando as compras para casa e começou, então, a arrastar essas motos até essa casa vizinha. As marcas ainda estão aqui pelo chão. Olha só, elas foram arrastadas por vários metros até chegarem a essa árvore, onde estava o pedreiro que você já disse. Ele estava nesse local, foi prensado contra essa árvore, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Então, eu até conversei com a dona dessa casa, ela disse que escutou o barulho de toda essa confusão das motos sendo arrastadas. O carro acabou atingindo também o portão da casa dela. Ele acabou quebrando aqui, ela falou que não pode abrir, está presa em casa. Se precisar sair com o carro, não pode. O portão agora vai precisar de um conserto, não tem o que fazer. Claro, está todo mundo em choque por conta dessa situação, desse acidente terrível que aconteceu aqui na Vila Toninho, zona leste de Rio Preto. E a nossa equipe esteve aqui momentos depois desse fato, desse acontecimento e mostrou toda a movimentação na hora do acidente. Vamos ver. O acidente aconteceu em frente a este supermercado, no bairro Vila Toninho, em Rio Preto. Segundo moradores, o motorista deste veículo teria ultrapassado um ônibus e ao passar pela lombada, teria perdido o controle do veículo e atropelou motos e as pessoas que estavam na calçada. Letícia estava entrando no supermercado quando tudo aconteceu. Eu tinha acabado de passar, fazia meio minuto pelo local, passei pelas motos, aí eu fui pegar uma cestinha, estava na porta ainda. Aí a hora que eu ouvi o barulho, que eu olhei, eu vi a tragédia. Antônio Sobrinho, conhecido como Toninho Bicheiro, estava em cima da moto no momento do acidente. Foi arrastado até o portão desta casa. Ele não resistiu e morreu no local. Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade e Antônio Gomes Soares foi encaminhado ao hospital de base em estado grave. O motorista do veículo não foi socorrido no momento. Ele teve que ser levado para dentro do supermercado para não ser linchado. A princípio, alegou mal súbito. Aí a gente vai apurar todo esse fato aí. Devido à preocupação com a integridade física dele, estava correndo o risco de ser linchado. Então já foi conduzido já e a gente vai apurar melhor no plantão esse daí. Os moradores do bairro reclamam do movimento da avenida e que seria necessário um semáforo. A lombada que foi colocada em frente ao supermercado não é respeitada pelos motoristas. Não serve para nada. Porque quando a gente vai atravessar, os motoristas não respeitam e a gente está passando e eles continuam. Tem uns que respeitam, entendeu? Mas tem uns que não. Está passando e eles estão passando em cima da gente. Além da vítima fatal, então, como a gente viu na reportagem, outras três pessoas ficaram feridas. Elas foram socorridas e encaminhadas ao hospital de base aqui de Rio Preto. São elas Antônio Gomes Soares, de 40 anos de idade. Ele está em estado grave, sedado e entubado. Já a Dilson Roberto Cardoso, de 52 anos, também está em estado grave. Renato Silva, de 29 anos, foi socorrido e já foi liberado. Casa é grande. Está certo, Melissa. Obrigado por enquanto. Continuei ao vivo em frente ao supermercado, porque acabaram de me chegar imagens. Imagens em primeira mão, viu? Do momento exato do acidente. Pode encher a tela para mim. Olha só, o carro em alta velocidade. No momento, de novo, no detalhe para você. Desgovernado, atingindo as motos aí em frente ao supermercado que a Melissa Alcântara está. Na sequência, a gente observa aí os populares, né? As pessoas que estavam próximas aí ao acidente, chegando. Toda a movimentação em cima de tudo isso. A gente observa agora, então, a chegada de alguns outros carros e também, depois, na sequência, a chegada da polícia. De novo, no detalhe para você. Está vendo em primeira mão aqui no SBT interior. Olha só que imagem impressionante. Tem como voltar no começo, pessoal? Quero ver de novo o momento do acidente. Pode soltar para a gente, Miguel. Olha só, a gente está observando aí. Realmente, imagine você o susto, né? Que as pessoas que estavam ao redor passaram. E também, a gente observa aí a violência desse acidente nesse ponto. Melissa Alcântara está comigo ainda? Está lá em frente ao supermercado? Ou o sinal caiu? Se a gente estiver estabelecendo o sinal novamente com ela? Eu quero destacar o seguinte, pessoal. Pode deixar a imagem com tela cheia. Pode deixar rolando para quem está em casa poder acompanhar esse detalhe do acidente. Para quem está chegando agora, está chegando ao nosso SBT interior, seja muito bem-vindo. Eu mostro para você imagens em primeira mão de um atropelamento que terminou com uma morte e três pessoas feridas em Rio Preto em frente ao supermercado na zona leste da cidade. A gente está observando câmeras do circuito de segurança de um estabelecimento comercial. Aí, o exato momento desse atropelamento, a imagem é impressionante como você está vendo aí em frente a esse supermercado. Melissa Alcântara já está comigo novamente? Melissa, me diz uma coisa. Em relação à velocidade desse ponto, a gente observou que é uma rua comercial, tem uma lombada próxima aí a esse estabelecimento comercial, mas o fluxo de veículos e de pessoas é muito grande durante todo o dia, né? É sim, Casa Grande. Essa é a rua principal do bairro, é a rua do comércio, é a entrada, a porta de entrada desse bairro e é a rua mais movimentada por aqui. Mas tem até uma lombofaixa para reduzir a velocidade dos veículos. O Silvinho vai conseguir mostrar ali para a gente. Olha só. E parece que nesse caso, não é pelo que a gente vê nas imagens, o carro foi até arremessado por conta dessa lombofaixa, já que ele vinha em alta velocidade. É o que a gente consegue perceber assistindo aquelas imagens do circuito interno aqui do supermercado, que foi o local onde aconteceu esse acidente, Casa Grande. A gente observa também, pessoal, é uma rua de duas mãos, como a Melissa está mostrando na parte de trás dela, é mostrando esse fluxo de veículos, né? Dois sentidos, pessoal. Sentido aí de sobe e desce, a gente observa aí que tem, então, um ponto de ônibus ali no local e os carros reduzem a velocidade para conseguir justamente passar por essa lombofaixa. Uma das hipóteses muito bem destacada pela Melissa foi o carro estaria em velocidade acima do permitido para esse ponto. No momento que ele passou pela lombofaixa, perdeu o controle da direção e deu essa situação que a gente está vendo agora de novo para você. Olha o corre-corre, minha gente. O corre-corre das pessoas quando viram esse acidente e o impacto que esse carro provocou aí no local. A luz foi caindo, a noite foi chegando, o corpo de bombeiros na sequência chega para fazer o atendimento, mas essa imagem é extremamente emblemática, uma grande fatalidade e que realmente impressiona e deixa todo mundo com medo. Melissa falou aí sobre a queixa, né, pessoal, das pessoas que moram e trabalham próximos a esse estabelecimento comercial que dizem que o local precisa realmente de sinalização, precisa, então, de um semáforo para tentar melhorar a situação do fluxo de veículos, o que é bastante preocupante, né? A gente está atrás aí de respostas, vamos buscar respostas do poder público e a gente volta a falar sobre esse assunto aqui na tela do nosso SBT Interior. Melissa já não está mais comigo, mas agradeço a participação dela ao vivo aqui com a gente, trazendo essas informações e, claro, trazendo as imagens em primeira mão, você viu aqui no SBT Interior.